E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, geral ficcional, e hoje vamos de book haul. Vou mostrar tudo o que eu li e o que eu comprei no decorrer do mês de setembro. Primeiro, o que eu li no decorrer do mês. Comecei lendo o Não Quero Ser Lembrado, do Lucas Rezende. É um livro com um viés bastante psicológico. Eu já fiz Rezende no canal, vou deixar o link acima. Assistam, que vale a pena. Depois eu li um tipo de livro que eu não tenho o costume de ler. Que na verdade é uma HQ, que é a HQ do Inferno, de Alan Moore. Que é uma HQ excepcional, muito boa mesmo. Eu já gravei a resenha, porém eu não postei ela ainda. Vai ficar para o meu especial do mês de outubro, tá bom? Se você não sabe o que é isso, assista esse link aí acima, que você vai entender. Depois eu li aqui o do Luiz Alfredo Garcia Rosa, Na Multidão. Que é um autor brasileiro, que tem uma pegada muito boa, policial. Também gravei a resenha. Entretanto, não saiu ainda. Vai sair também no especial de outubro do meu canal. E, por fim, eu li mais algumas partes do It, né? Eu não concluí ainda, eu estou aqui, eu acho que uns 70% mais ou menos. Talvez um pouco mais. Mas pretendo concluir esse livro aqui dentro de 10 dias no máximo, tá bom? Pessoal, quanto a livros comprados ou trocados, que foram muitos esse mês. Eu comprei um livro do Richard Matherson, que se chama Outros Reinos, nessa edição aqui da Bertrand. Quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu quero ler toda a obra desse autor aqui. Comprei também do Ray Bradbury, que é um outro autor também que eu estou aí perseguindo. Que é o livro A Árvore do Halloween. Estou bem curioso também para ler esse livro aqui. Ainda do Ray Bradbury, comprei A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos Breves. Aí eu comprei dois livros da Amazon também esse mês, tá? E eu comprei esses dois livros por 20 reais. Os dois, tá bom? Ou seja, 10 reais esse, 10 reais esse. Que são A Caçada, do Andrew Fukuda e As Pressas. Que também é do Andrew Fukuda. Se eu não me engano, essa aqui é uma duologia. Eu comprei essa preciosidade no decorrer do mês. É um livro raro. Pouca gente tem. E quando você encontra no Seba, ele está a um preço absurdo. E eu encontrei um preço muito bom com uma amiga aí, virtual. Que é o Hell House, A Casa Infernal, do Richard Matterson. Os que eu vou mostrar adiante, já são livros que eu troquei com alguns escritos meus. Peguei A Hora do Vampiro, do Stephen King. E também, mediante troca, eu peguei esse aqui, o Passa Paredes, de Marcel Aimé. Eu não sei do que se trata, mas está aqui. E peguei também, do Iria Levin, ou da Iria Levin, não sei. Eu acho que é homem, na verdade. Os Meninos do Brasil. Pessoal, o vídeo de... Caralho, mordi na língua. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Conheça o Real Ficcional, os demais vídeos. Conheça o grupo Renegados, do Facebook. É uma liga de pessoas especialistas no terror e no suspense. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.